eu tô mandando uma câmera nesse vídeo de nebulu tô falando aqui né gente com os carinhas aqui que eu não sei quem é eita deixa eu baixar aqui um pouquinho peraí acho que aqui é o pouquinho que tá muito alto esse jogo mas não se inscreve no canal tá com sininho pra dar suas notificações viu gente Deixe aquele like que todo mundo gosta Eu prefiro esse do que? Mcduiz Oi, noob Eu sou você, noob Eu sou pro Sou pro Sou pro Ele é noob, de verdade Oi, gente Quando você congela uma pessoa Tem que esperar um minuto Para aí, a pessoa tem que ficar Esperando Isso, mas todo mundo aqui Nossa Eu tô sem um pouco Eu tô pegando maçã Pegar maçã Uhul Que que eu? Não, carinha Não, carinha Ah, brincadeira Brincadeira, cara Ah, o cara me ajudou Obrigado, cara Obrigado, pô, macia, cara Caras e bonecas e bonecos Muito obrigada Toma Toma, cara Toma Sai, noob Socorro 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 Não Agora eu só vou ver Que eu sou muito Du brinco, sopa Diga aí, eles Que você Tô com os bubos Vou se tornar mais alto Todo mundo aqui Pegar a cara Oh, errei Sou muito duro Pegar a cara Minha carinha É aquela carinha que deixa o like Eu tô com o hype Porque vocês não deixaram o like Que vocês deixarem esse like Porque a minha carinha fica feliz Viu? Se deixar o like Cara, sério Oh, mãe Matem, fica aí Oi, mãe Mó Fábio Tá assim, pô? Mas tu Calma Ó, tá Ó, gente Tá numa em cima de mim? Ninguém me pega, olha Ó Ninguém me pega Pega Agora Tem que pegar uma pessoa Quando tem a senha Você não pode pegar as pessoas Entendeu, gente? Tu me ajuda Não é que erro Não Te ajuda Não A explodir Sai, cara Eu, pô, tô me ajudando aí, viu Eu, pô, nunca sei Criqueiro Não, menino Se eu for Me dá algo, o quê? Não, adoro Não A gente, que eu assisti esse filme E comendo Eu faço o colar de mim Pra tudo Vai pra mim Que eu vou Estimovado Estimovado Passa uma sopinha só pra mim Não dê a Matheus Eu comecei uma sopinha só pra mim Mas isso é um feio Todos os dias Comecei um Mas que é um pouquinho Na cabeça de cabelo Eu comecei um Todo que fez Ela acabou Um feio Um feio Um feio Um feio Um feio Um feio Ó Um feio E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô morrendo aqui direto Desculpa aí Desculpa aí Desculpa, eu vou dar aqui uma pausa aqui e eu volto com vocês Desculpa, eu vou dar aqui Desculpe, eu não falo muito, gente, porque as pessoas estão meio estraçadas aqui. Hoje eu já pensei que eu vou morrer, que eles me juntassem logo. Me junta. Eu vou morrer, todavia, a bacia. Primeiro eu tenho medo de maçã. Tomar que eu sou sobreviver. Bora, vem, 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 vem. Não! Desculpe, eu vou dar um trabalho. Tchau. 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 Tchau.